A participação democrática da sociedade, que dá para as crianças, que consacram o país. Olá, estamos de volta ao vivo na cobertura do Fórum Social Temático, que acontece no Rio Grande do Sul desde segunda-feira. Na pauta, vários seminários envolvendo sociedade civil, entidades e governos federais e estaduais sobre as políticas públicas sociais. E a repórter Daniela Almeida, que acompanhou pela manhã os debates na Assembleia Legislativa, tem outras informações. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Renata. Na manhã de hoje, foi justamente apresentado na Assembleia Legislativa, aqui em Porto Alegre, o Plano ABC, que é o Plano do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para Emissão de Baixo Carbono. Para entender um pouco mais sobre as diretrizes deste plano apresentado nesta manhã, vamos acompanhar a entrevista que eu fiz lá na Assembleia Legislativa. Terminou há poucos minutos, aqui na Assembleia Legislativa, em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a apresentação do Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. Quem fez a apresentação deste plano foi Elvison Ramos, fiscal federal agropecuário do MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Gostaria de saber do senhor quais foram os principais pontos apresentados nesta manhã. Nós focamos aqui na apresentação, realmente, as tecnologias que o Plano ABC prevê, que são tecnologias conservacionistas dos recursos naturais e mais sustentáveis. Dentre elas, podemos falar da integração lavoura-pecuária-floresta, do sistema plantio direto, ou plantio direto com qualidade, questão da fixação biológica de nutrientes, tratamento de dejetos de animais estabulados e de florestas plantadas. E também comentando que existe, dentro dessa estrutura do plano, uma linha de crédito, que é um dos pilares do plano, que nós também chamamos, dentro do Ministério da Agricultura, de programa ABC. Então, existe o plano ABC, que é um plano guarda-chuva nacional, e nós temos uma linha de crédito para apoiar a mudança do processo tecnológico convencional para um mais significado sustentável, que é a linha de crédito do Ministério da Agricultura, que recebe o mesmo nome do plano, mas só com o nome de programa ABC. Quem são os principais responsáveis por implantar o plano? O plano foi construído interministerialmente, ou seja, participaram integralmente desse processo de construção do plano ABC, o Ministério da Agricultura, propriamente dito, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além disso, tivemos ainda o acompanhamento da Casa Civil da Presidência da República, e dentro do grupo de trabalho que foi constituído para construirmos esse plano, tivemos também a participação de outros ministérios, como o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério do Meio Ambiente, ONGs Ambientais, entidades de classe, representativas, dentro do segmento agropecuário, que nos ajudaram a construirmos um plano que realmente atendesse os anseios de todos os segmentos envolvidos com o processo produtivo agropecuário brasileiro. Agora, a participação do produtor agropecuário é fundamental para o plano ABC? É fundamental, e eu sempre comento que, na verdade, o produtor, ele é o ator principal dentro desse processo, porque é ele realmente que vai adotar as tecnologias e é ele que vai nos ajudar a cumprirmos essa meta voluntária assumida pelo governo brasileiro na COP15. Ou seja, o produtor, ele deverá ter um tratamento especial em termos aí de criarmos toda uma base para que ele realmente entenda a adoção, o processo de adoção dessas novas tecnologias e se sinta convicto, seguro em mudar o processo produtivo que ele adota atualmente, o convencional, para um outro mais significado. Para isso, nós precisamos realmente darmos todo o suporte técnico para que ele se sinta mais confortável na tomada de decisão. E quais os prazos estabelecidos pelo plano ABC? O plano ABC, a partir agora de 2012, ele deverá finalizar aí esse processo realmente de estruturação do plano em nível estadual. Além disso, também começaremos todo um processo, que é um processo de monitoramento dessas ações. Ou seja, nós estamos, já está em processo de construção, todo um sistema de controle, acompanhamento das ações e monitoramento da redução das emissões já ocorridas com a adoção dessas tecnologias pelos produtores rurais. Muito obrigada por sua entrevista. Mais informações sobre o plano ABC estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura. www.agricultura.gov.br Renata, e dando continuidade à vasta programação do Fórum Social Temático, estão previstas diversas atividades hoje à tarde. Entre elas, o encontro de tuiteiros culturais do Brasil, a palestra Energia Solar para um Mundo Melhor e também oficinas de promoção da igualdade racial no setor público, além de povos tradicionais e grandes projetos. O ponto alto da programação hoje está previsto para o ginásio de esporte gigantinho, quando vai contar com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ela vai participar do evento Diálogos entre a Sociedade Civil e os Governos. De Porto Alegre, Daniela Almeida. Obrigada, Daniela. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com mais informações ao vivo, direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde está acontecendo o Fórum Social Temático. O Fórum começou na segunda-feira e deve terminar neste domingo, dia 29. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada. 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 Obrigada.